Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o Salmo 8, que começa no verso 1 dizendo que o Senhor é nosso. É sempre bom lembrar que Deus não é exclusivo de alguém, ou de um povo, ou de uma igreja. Deus é de todos. Deus criou a humanidade e deseja que todos reconheçam que Ele é o Pai de todos. A própria ação do Pai Nosso que Jesus nos ensinou começa com Pai Nosso que estás nos céus. Não diz Pai meu. A glória de Deus é cantada no céu. Cantemos aqui também. Seres celestiais reverenciam o nome de Deus, do Deus majestoso. Deveríamos fazer menos do que eles fazem? Versos 1 e 9, o Salmo começa e termina afirmando que o nome de Deus é majestoso. Comece e termina seu dia. Comece e termine seu dia louvando a Deus. Deus, que a oração seja a chave que abre a porta do seu dia e a chave que fecha o dia quando você se recolhe para dormir. Que você nunca saia para o seu trabalho, seus estudos, para suas tarefas diárias sem conversar com o seu Deus, sem louvar ao Senhor por sua vida, pelas bênçãos que Ele lhe tem concedido. E que também nunca terminemos nosso dia sem elevar a Deus mais uma vez uma prece, em gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Versos 1 e 9 ainda, nome representa caráter. Portanto, Deus, Ele mesmo é majestoso. Verso 2, das crianças provém o perfeito louvor, pois são simples e sinceras. Precisamos ser como elas, disse Jesus. Precisamos então pedir que Deus nos dê essas qualidades infantis de simplicidade, sinceridade, e toda vez que abrirmos o coração para o nosso Deus, possamos ser como as crianças, sinceros, transparentes e humildes. Versos 3 e 4, nada melhor do que contemplar os céus para colocar nossa vida em perspectiva. E finalmente, verso 6, não somos donos da terra, somos administradores dela. Que Deus nos dê sabedoria e disposição para cuidar bem desse presente que Ele nos deu, que é a terra, que é a natureza, o mundo que nos rodeia. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.